Fala, skatista! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você aqui que tá aqui presente com a gente. Hoje uma live incrível aí com o Gustavo Scarpa, o skatista profissional, não, o jogador profissional do Palmeiras. Atual campeão da Copa Libertadores e que, meu, tem apresentado o seu skate pra Deus e o mundo. Tipo, cara, o cara levou o skate na premiação da Libertadores. Tipo, loucura isso. Tipo, a gente nunca viu isso antes, mas ele vai aqui apresentar um pouco pra gente, tá falando um pouco com a gente, conversando um pouco. E lembrando, antes de tudo, voz falhou, agradecendo aí a Manifesto Skate Park, Frois Arts, Ladeira Burger e também ao Instituto Tribunal aí por mais uma live, por todo esse apoio que tem dado pra gente através do tempo. Bom, tamo aqui... O que que é isso daqui? Apertei o botão errado aqui. Eita, louco! Deixa eu só acertar aqui pra convidar o nosso convidado que já está com a gente. Que não tá aparecendo aqui. Gustavo, você consegue mandar o pedido? Eu tenho que mandar o pedido por aí, porque por algum motivo não aparece a opção de eu te convidar. Enquanto isso, galera, tamo aí, tamo junto, tamo no Corre do Skate. Mais textos novos lançados no site skateboarding.com.br Bom, é isso aí, tá todo mundo preparado? Estamos todos prontos para receber escarpinha? A Valéria Stora... Valéria Storari mandou aí. Sou fã do escarpinha. Crido Arte também. Galera toda aqui do Dussar, do Diet. Meu, hoje vai ser convite enviado. Agora sim. Agora foi. Vamos esperar. Caraca, você tá no carro mesmo? Tô no carro. Não, de boa, irmão. Bom, pra galera que tá aqui, a gente já tinha conversado disso. Ele, meu, correria louca. E teria que estar no carro. Então, acostumem-se com esse visual meio queen. E a conexão... Bom, voltou. Voltou. Tá meio boêmia rapizódia. Ah, mas daí é de boa. Isso a gente acostuma. Só tenho que acostumar aqui que vai ter milhares de pedidos aí pra galera participar aqui. Que já começou a bombar. Deixar passar batida aí. Mas e aí? Sim. Mas e aí, brother? Como que você tá, cara? Tudo na paz. Graças a Deus. Aproveitando aí, né? Comemorando pra caramba. Ah, sim. Bom, hoje a gente veio falar mais de skate, né? Sim. O foco é skate. Mas é claro que eu também não posso deixar de te parabenizar pelo título. Que, mano, como família de palmeirense, se eu não falar isso daqui, eu morro depois em casa. Tá ligado? É nóis. Tipo, ó. Isso daqui é de 99. Tem o brazão da Libertadores aqui. Pá. Mano. Essa é Relíquia. Essa é Relíquia. Mano. Isso daqui é véia, mano. E tipo, o meu pai, mano, hoje tava pirado. Você não acredita que você ia falar com os Carpinha, mano? Que bagulho louco. Foi de uma vida, né, mano? Os rolês é um aleatório. Sim, sempre. E, ó, também falando já, eu comentei com você que ia te mandar uns presentes aí, pá, né? Ó. Só pra já deixar registrado. Calma aí. Volta a conexão. Volta a conexão. Vamos só esperar aí a conexão voltar. Enquanto isso, galera, ó. Palmeiras DF. Manda um abraço pra gente. Galera, só esperando aqui a conexão voltar. Só um minutinho. Caiu. Caiu, mas passa bem. É cartão? Deixa eu ver. Chamando de novo. E, galera, hoje aí, mandem suas perguntas. Lembrando, claro, haters e encheções de sacos serão bloqueados e perguntas que não fazem sentido. Hoje a gente tá aqui pra falar de skate. Desculpa, hein? Não, de boa, irmão. Bandeirante aqui em sentido de São Paulo, mano. Cai direto, sinal. Não, de boa. Só pra registrar aí, ó, os presentes que eu falei, ó. Vou tá te mandando uma camiseta nossa aqui. Essas daqui é as novas do canal aqui, pá. Também vai receber uma. E, cara, eu não me aguentei, brother. Desculpa. Eu sei que é meio chato, mas... Já sei, já sei, já sei, já sei. Mas eu não aguentei. Eu tive que mandar fazer. Aí, ó. Que hora, mano. Deixa eu ver. Que louco, parça. Ó, meteu o logo verde, mano. Não aguentei. Não aguentei. Obrigado mesmo, parça. O cara dos bonés ficou louco. Ele falou, mas pra hoje. Eu falei, pra hoje, irmão. Se vira. Valeu. Obrigado demais. Você é louco. Não, mas, pô, satisfação aí tá te recebendo, irmão. E, cara, antes de qualquer coisa, assim, é... Bom, eu acho que nem precisaria, né? Mas faz uma apresentaçãozinha rápida aí sobre quem é Escarpinha, da onde vem Escarpinha, Hortolândia, hã? Ah, meu nome é Gustavo Escarpa. Eu sou natural de Campinas, mas eu sempre morei em Hortolândia, que é interior de São Paulo, também. Jogo futebol desde que me conheço por gente. Tô na correria aí nessa busca pelo sonho de me tornar jogador desde sempre, desde criança. Comecei a morar fora de casa com 13 anos, então é correria mesmo, né? Hoje me sinto muito realizado profissionalmente. Tô muito feliz com tudo que eu já conquistei, né? Tem muita coisa ainda pra conquistar. Mas é isso, sou do interior, sou moleque de boa, procuro estar sempre na minha cidade com os meus amigos. Recentemente conheci dois esportes que mudaram um pouco minha rotina, né? Que é o skate e o wakeboard. E, baseado nisso, tipo, eu comecei a ter a vontade de criar um canal no YouTube, até fiz um canal no YouTube que já tá rolando, eu só tenho um vídeo hoje. A gente vai falar disso também. Falei assim, ah, vou mostrar um pouquinho desse meu lado, além de ser jogador, sabe? Porque a galera acha que jogador é só isso, sabe? E eu tô tentando mostrar que muitos jogadores têm outros hobbies que têm um pouco a ver com futebol, às vezes nem tanto. mas antes de ser jogador é um ser humano, né? Que tá lá, que tá aqui no caso. Então nós temos sonhos, vontades. Mas acho que é isso, mano. É uma apresentação bem básica. Ah, isso daí, mano, você tá em casa. Aqui não tem básico, mano. Aqui é tudo tá certo. Pode crer. Cara, ontem até você falou no canal do YouTube, cara. Eu assisti a sua prévia, que acho que faz três, quatro dias que você postou, né? Sim, sim. Falei, mano, eu fiquei olhando assim, eu fiquei, porra, puta moleque firmeza, mano. Faz puta corrida da hora. Pô, o cara da leitura, da música, do skate, do wake, eu falei, mano. E se você depender da TV, você só fala, mano, é o cara que joga futebol. É, exato. Como que é tudo isso, cara? Como que você tem tempo pra tudo isso? Você é louco? Bom, então, na verdade, assim, a gente costuma treinar um período, né? Ou a gente treina de manhã, ou a gente treina de tarde. E, assim, quando a gente treina de manhã, eu procuro, sei lá, fazer algumas coisas dos meus hobbies, de tarde, às vezes um pouco de noite. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pegar uma coisa do zero, uma coisa que eu não sei fazer, e mostrar pra mim mesmo que eu sou capaz de fazer aquilo. Então, tipo, no skate, no wake, na bateria, são coisas que, mano, eu não sabia nada, zero, zero. Só que aí, tipo, o pessoal começa a me zoar e tal, eu falo, mano, eu sei que eu sou capaz. Qualquer pessoa que pegar qualquer coisa e se dedicar, a pessoa é capaz de fazer. E eu tenho isso pra mim. E aí eu falei, mano, que da hora, parça. O skate, tipo assim, mudou completamente a minha rotina, sabe? A minha, mudou um pouco a minha visão, assim, da, não sei se da vida, mas a visão do esporte, sabe? Porque a minha visão era muito quadrada, por só viver no futebol. Então aí eu comecei a conhecer o skate e tive um outro pensamento agora sobre o esporte, enfim. E tô tentando, mano, aproveitar ao máximo os meus hobbies. A única diferença agora é que eu gravo, mas assim, eu pratico os hobbies há um bom tempo. A única diferença agora é que eu vou deixar registrado. Não, e é da hora, eu queria até saber, você já nasceu em você aquele sentido, o sentido skatista, que é o sentido aranha do skatista, que é, você tá de boa aí, daí passou aquele barulho de rodinha, ou seja, pá, quem que tá andando aí, tá ligado? Isso é básico, em todo skatista, passou barulho de rodinha, o negozinho... A minha mina racha, porque tem vezes que eu tô com ela, assim, quando eu escuto o barulho, eu já vou na janela de casa, assim, né, pra ver quem tá passando e tal. É bem, é um negócio que acontece, sabe? Simplesmente acontece. Ah, e sem contar também o lance de, tipo, você passar numa praça, ver um corrimão, ou ver uma basezinha de concreto e ficar olhando e falar, mano, dava pra mandar um 50 ali, hein? Acho que o smithão de front ficaria bem ali, seria louco. Já tem uns, eu acho que assim, tem uns seis meses que eu tô nessa vibe, e eu, particularmente, eu não tenho muita manobra em obstáculo, né, mano? A minha evolução pra obstáculo, ela demora um pouco. Até porque eu tenho uma profissão que exige muito da minha parte física, então, eu tenho receio, às vezes, de aprender algumas manobras, mas, na teoria, assim, eu tô mandando, tipo, muito bem. Então, eu tô andando no centro da cidade, eu falo, nossa, como eu queria ter um smith de beck, assim, na base, sabe? Sair de flip e tal. E eu consigo olhar pra corrimão, pra banco, pra qualquer outra, pra palcos, assim, e consigo imaginar várias manobras. E eu não tenho nada. No máximo, eu tenho uma coisa ou outra num gap, assim, mas eu não vejo a hora de aprender mesmo, tipo, daqui uns cinco anos, que eu vou estar voando o skate e sair andando pelas ruas aí, fazendo um wall ride e coisas do tipo. Sim. Não, e, cara, assim, hoje você é um cara extremamente requisitado. Até, primeiro de tudo, agradeço até a sua presença aqui. É nóis. Eu comentei com os brothers, falei, mano, o maluco acabou de ganhar Libertadores, mano. O cara entrou com um skate numa... Pô, isso daí eu também quero falar. Tem muita coisa que eu quero falar ainda. Por isso que eu tô meio corrido, tô meio acelerado, porque... Tá suave, moro. Cara, é... Tipo, eu tava olhando, tava dando uma olhada no seu Insta. Não sei se você já reparou, o pessoal que comenta lá. Sim, sim. Tá só os picas da galáxia, mano. É. Cê é louco. Mano, o Luan, o Rabelo, o TX me marcou no vídeo. Sim. E alguns deles eu já... Há um tempo que eu converso no Instagram, sabe? De marcar rolê, de tentar andar, até agora não deu certo. Mas aí eu vi os caras comentando, Marcelo Profeta, Vinícius Costa. Mano, só os caras insano, mano. Cê é louco. Não, até falaram pra mim já do... Coisa, né? Do Santoro. Santoro já esteve aqui com a gente. Eu falei, mano, cê é louco. O Santoro foi um cara que o... Um amigo meu encontrou ele e eu até pedi um vídeo pra ele. Aí eu tenho um vídeo dele. Falaram, é escarpinha. Muito da hora, mano. Cê é louco. Não, pô. Cara, teve o... A 100% fez uma matéria sobre você. Não sei se chegou a ver. Vi, eu li. Mandei até mensagem pros caras. Os caras até falando, os caras, mano, entra em contato com a gente. A gente quer te entrevistar. Daí eu falei, mano, que louco, mano. O cara tá bombando. E uma coisa que eu queria te perguntar é, no começo, você sentiu alguma resistência do ponto do lado dos skatistas? Porque a comunidade do skate é chata, vamos ser sinceros. É, eles são mais fechados, né? É, então, daí tipo, quando aparece alguém famoso, assim, pá, mandando uma de skate, os caras, é, mano, qual é que é a do mano? Mano, pra mim... Você gostou? Pra mim foi tranquilo. Por quê? Uma, porque eu curto chegar em um lugar que o pessoal não me conhece, tá ligado? Porque às vezes eu chego em algum lugar e, tipo, o pessoal me conhece, mano. Muita gente começa a me tratar bem porque sabe quem eu sou profissionalmente. Então, quando eu chego em um lugar e não sou reconhecido pela profissão que eu exerço, eu fico feliz. Porque às vezes é legal fugir disso, sabe? Então, as primeiras vezes que eu fui chegando nas pistas de skate, na Praça das Águas, aqui em Campinas, né? Praça das Águas, Varão Geraldo. Mano, eu chegava normal, chegava, cumprimentava todo mundo, assim, de boa. Ia dar meu rolê, tá ligado? Então, por meses, mano, ninguém fazia a menor ideia de quem eu era. Então, tipo, cumprimentava os caras, os caras me ajudavam, enfim. De boa. Aí, quando descobriram, mano, que eu era jogador, por eu já ter cumprimentado todo mundo, tá sempre num rolê, quase virar um local, e os caras verem que, tipo, eu vou lá pra andar de skate mesmo. Então, de ficar horas e ficar tentando manobra. Os caras falaram assim, mano, que da hora, parça. Ô, prazer. Nem sabia que você era jogador, mano. Você é famoso, você tá aí, você troca ideia. Você senta com a gente, pá. Falei, ah, mano, demorou. E isso, tipo, facilitou, tá ligado? Na minha recepção, assim, no mundo do skate. Ó, teu parceiro aí, o Zé Rafael, tá mandando você mandar uma manobra ao vivo. Falei, ó, vai ser difícil, Zé. Se eu tivesse com o meu skate aqui, eu mandava um flipão. Mas depois eu vou mandar um amanhã, eu acho, ou sábado, vou marcar os seis aqui. Ó, mas até falando do nosso ponto de vista aqui, quando começou, primeira vez que você mandou lá, até que os caras falaram, ó, a dancinha aí, o Scarpa tá fazendo a dancinha nova. E os caras, não, mano, não é uma dancinha, mano. Aquilo ali foi um olho, pelo menos, um flip, sei lá, tá ligado? Daí, tipo, daí o neguinho começou, ah, mano, mas será? Será? Daí você catou e postou o vídeo lá, mandando flipão com um tênis de corrida ainda. Isso, isso aí. Daí os caras ficam de cara, mano. Tá bom? Foi, voltou, voltou. Eu mandei no Palmeiras, né, com o tênis ruim lá, parado. Isso. Daí os caras já ficaram, mano, daí você apareceu na Liberta, mano, levantando a taça com o skate na mão dos negos e falaram, mano, você é louco. Eu já postei o meu flip na Delta, mano, que eu gravei... Sim, flipasso. Tem um mês e pouco, assim, eu fiquei uma hora e meia tentando o flip na Delta. E aí eu já taquei pra quê? O pessoal vê que, tipo, eu não sou poser, tá ligado? Não tô me apropriando, assim, não. Tipo, eu ando mesmo, tô... Sou um iniciante, tá ligado? Tô aprendendo. Mas, mano, eu tô muito empolgado com esse negócio de skate. E, assim, não vejo a hora de aprender o 3x6 flip, aprender o hard, aprender em hard hill. Eu tô nessa... Nessa pistura. Não, e esse lance, assim, tipo, de você ser um jogador de futebol. E, pai, tipo, mano, você provavelmente deve ter até seguro do seu dedinho, sei lá. Eu não sei como que funciona o barato do futebol, tá ligado? Mas, tipo, os caras não te enchem o saco, mano? Falar, porra, mano, você tá andando justo do bagulho que mais tem risco de você usar o tornozelo, o joelho. É. Rola dessas? Tipo, assim, ler um livro é de boa, né, mano? Continua lendo o seu livro, mas, pô, andar de skate. Só que, assim, mano, não foi um negócio programado, sabe? Foi um negócio que aconteceu. Quando eu vi, eu já tava andando. Mas o futebol, ele ainda tem uma... A cultura do futebol, né? Quando você ganha, fica um pouco mais fácil pra você fazer o que você bem entende. Então, mano, na fase boa pra caramba, ainda mais agora, o pessoal acha de boa, sabe? Tranquilo, eles... Eles, claro, que pedem cuidado e tal. Mas é de boa, é um hobby bem tranquilo. Eu também, mano, eu não pulo etapa, sabe? Eu acho que o que tem me ajudado muito no skate não tem me deixado traumatizado. E que eu já vi muita gente traumatizada porque caiu muito feio, machucou. Porque, às vezes, quer pular etapa, tá ligado? E eu não, mano. Eu vou na boa. Eu aprendo os negócios na hora que tem que aprender. E não tenho vergonha nenhuma. Meus amigos sabem. Quando eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, sei lá, tentar aprender alguma coisa no corrimão, eu boto meus equipamentos. Se precisar, eu peço ajuda de alguém pra dar a mão, pra eu criar coragem, tá ligado? Bem criança mesmo, assim. Porque eu tenho um corpo a zelar, né? Não, e nem criança, mano. Aí é seu limite. Você tem que respeitar seu limite. Eu acho que de boa, mano. Tipo, tem muita gente que fala, né? Esse bagulho, ah, capacete, não sei o que. Ah, vou fazer street de joelheira. Eu falo, mano, se o cara quer, brother, quem é você pra falar que não deve, porra? É isso, exatamente. Cada um vai da forma que acha melhor, né? E se sente mais seguro. Sim. Não, e... Cara, é o que a galera tá falando. Eu vou ter que perguntar porque senão vou ter que bater cartão nessa pergunta. que é o lance do leite moça com a traquinas, qual é que é, qual é que foi. Eu vi o vídeo, mas eu não consegui ver o vídeo explicativo depois. Até achei no YouTube, mas eu falei, putz, eu vou perguntar isso daí. Mano, essa foi uma outra situação que simplesmente aconteceu. Eu não lembro como que começou isso. Eu sei que assim, eu como criança, como um adolescente, um jovem, eu tive a minha fase de começar a comer leite condensado e traquinas. Não sei como, não sei por que que eu juntei os dois negócios assim. Aí, mano, o bagulho, eu falei, mano, que negócio bom, parça. Aí, beleza, aí vim pro Palmeiras e tal. Aí fui campeão, eu falei assim, não, hoje é dia de traquinas, né? Porque eu passava o ano todo sem comer. Falei, ah, nas férias eu vou comer. Como a gente tinha sido campeão brasileiro, falei, ah, vou comer traquinas. Aí, beleza, voltando pra Hortolândia, né? Depois do jogo, falei, mano, quer saber? Eu vou lá no letreiro de Hortolândia. Ah, já tava com a lata de leite condensado, a bolacha. Falei, ah, é isso. Aí fiz o vídeo, mano, e repercutiu bem pra caramba. Aí agora, né, todo título que a gente conquista, eu tenho ido pra lá. E agora tá um pouco difícil, né? Tamo ganhando pra caramba, velho. O percentual de gordura vai lá em cima. Graças a Deus. Valeu, irmão. Tá ligado. Cara, não, tipo, é isso aí, cara. Pra todo mundo ver. O jogador de futebol tem que se alimentar direitinho. Exato. E traquinas com... Mano, e traquinas com bagulho na moral, mano. É nojentão, mano. Eu gosto dos dois, mano. Mas os dois juntos é nojentão, irmão. Mano, a minha noiva, quando ela vê isso, ela fala assim, nossa, me dá calafrio. Eu só adivino o tanto de doce que é. Quão doce é isso, tá ligado? O último vídeo, você virou o bagulho, eu olhei e falei, mano, ele vai gorfar. Desceu uma pelota. Isso é louco. O segredo é estar com um copo de água gelada do lado. Porque aí você... Uma traquina, acho que o gole de leite condensado. Quando você dá um goleiro de água, parece que zerou e você não fez nada. Aí vai pro segundo, vai pro terceiro. Quando você vê, acabou. É isso aí. Cada louco é essa loucura, né? Ah, sim. E, cara, tipo... Porra, eu vejo assim, você tirando mó onda com skate e tal, na frente da galera mesmo, no avião, no aeroporto e pá, né? Sim. Cara, o pessoal do time, assim, ninguém virou até agora e falou, ô, me ensina aí. Os caras vão fazer aquele rolê e tal. Você falou que ia me ensinar a bater um olho. O Zé Rafael, na verdade, ele falou que ele andava de skate, mas muitos anos atrás. Mas fora isso, mano, ninguém se interessa muito, não. A vibe da galera é mais... Mais videogame, né? Fipe, esses negócios. E eu, mano, quando eu saio do clube, assim, né? A gente já tá concentrado. Já ficou dois dias em hotel. Eu preciso ir pra rua, parça. Eu preciso ir pra rua. E encontrei no skate, tipo, um escape, tá ligado? Na minha rotina antiga, assim. E tô mal feliz, mano. Não sei a loco. Não, é da hora, mano. Tipo, foi um lugar de boa, né, mano? Acho que... É que é raro. Assim, tem muito skatista que é torcedor, até fanático e pá, né? Mas, tipo, uma boa parte, tipo, meio que nem acompanha direito. Tipo, eu... Igual, eu sou um cara que acompanha mais, tipo, jogos importantes e tal. Tipo, não sou aquele... Torcedor fanático que tá lá, tipo, 100% do tempo. Todo jogo, né? Mas, é... É, não. Tipo, eu tenho uma prima sócia-torcedora do Palmeiras que, mano, cadeira cativa e o caralho é quatro. Falo pra ela, mano, você tem saco, hein? Lá vai num jogo assim que eu falo, caraca, mano, os caras vão jogar contra um time aí que sei lá, mano. Acho que se sentar todo mundo no campo, a bola entra sozinha no jogo, mano. Sei lá. Apesar que a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que mesmo mesmo um time fraco tem os jogadores do caralho. Até porque, mano, é um negócio que jogador dificilmente para pra pensar, né? Não dá pra gente menosprezar time pequeno porque... Pequeno, né? Entre aspas. Sim. Porque, em sua grande maioria, todos nós saímos de time pequeno, mano. Então, a gente sabe a força, a força e a motivação que um cara que tá num time de menor expressão vai pra um jogo como, tipo assim, contra o Palmeiras. sabe? Então, eu, quando era de um time de menor expressão e ia jogar contra um Palmeiras, contra times grandes, mano, você vai muito, muito empolgado. Então, não dá pra menosprezar de forma alguma essas equipes. E isso é um bagulho que você me colocou agora numa posição que eu nem tinha parado pra pensar. Pode crer. Que o torcedor, quando fala, puta, vai jogar com um time pequeno, foda-se. É uma coisa. Agora, quando o jogador fala, vou jogar contra um time pequeno, a pegada é outra, mano. É outra visão, mano. Todo mundo saiu de time pequeno, tá ligado? Da hora isso, mano. Não dá pra menosprezar o jogador que tá no mesmo corre que o meu. Pra mim, deu certo por enquanto, mas pro cara ainda não, tá ligado? Mas ele tá na mesma correria que a minha. Do caralho. Tipo, do caralho mesmo. Desculpa, cara. Eu falo, às vezes, palavrão demais, eu tento me segurar. Tá de voo, eu tô acostumado. Mas, e assim, tipo, hoje, vamos colocar assim, hoje, o clube do Corinthians tem uma pista de skate. Sim. Você já deu uma chavecada lá na diretoria, falou, vamos fazer aqui um pistão, mano, nível campeonato internacional. Eu confesso que me perguntaram isso esses dias. Acho que nem lembro se foi alguém do clube, mas eu tô torcendo mesmo, é pro pessoal perguntar pra mim se eles acham que vira, o pessoal do Palmeiras chegar em mim e falar, né? Porque seria uma coisa muito top, mano. É um esporte que agora tem sido reconhecido, né? Mas a gente sabe que não é um esporte que nasceu hoje, é um esporte de anos, com uma história muito da hora. E eu acho que o Palmeiras poderia sim investir nisso. Tem condições pra fazer uma pista top. E se fizer, tô dentro. Nossa, tinha que fazer um bolsão, tipo, fundão, mas uma plaza desse trate gigante. Você desenhou um porco assim embaixo, tá ligado? Nossa, já pensou se tivesse tipo um formato de porco, mano? Que louco. É, não, é irado. Dá pra fazer uma coisa muito da hora. Ó, Palmeiras, fica a dica. Fica a dica. Adoraria fazer cobertura de campeonatos no Palmeiras. Nossa, irado. Quem sabe um dia. Ô, se eu te falasse, você não acredita, mano. Sabe onde que eu tava enquanto você tava jogando a final? Ah. Tava cobrindo o campeonato feminino que tava rolando no Corinthians. Caramba, mano. Tu acredita? Quando falaram, mano, é, final de semana que vem. Eu falei, não, final de semana que vem é a final da Libertadores, mano. Mas, não, mas é o campeonato também, você vai ter que ir lá cobrir. Eu falei, puta. Travou? 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 Claro, libera a conexão do rapaz. Claro. Salve, família, tribunal. Manda um alô pra nossa torcida, Gustavo Scarpa. Bom, vamos esperar a conexão. A gente sabe que ele tá na estrada. Ele falou que poderia ter problemas de conexão. Então, nada muito fora do esperado. Nosso querido Scarpa tá fazendo uma trip aí, tá vindo pra São Paulo. Então, vamos esperar que logo, logo ele tá de volta. Deixa só a conexão voltar. Deixa eu ver aqui. Bom, quanto isso aí, galera, eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou até chamar aqui o CRI pra tá falando com a gente aqui enquanto a conexão reestabiliza. só pra vocês não terem que ficar aguentando minha cara aí. Tipo, nossa, o Antônio Domingos falou real. O Antônio Domingos falou, falou do Corinthians e se travou a conexão. Não, não é assim não, viu? Tá ligado que não é assim não. Não vem com esse carro não. Sim, vai ter que correr. Olha o que eu tô assistindo aqui. Calma aí. Ó. rapaz, de céu. O net é um. Não, o pior é que o cara tava virando água e me veio o leite condensado na hora, cara, na cabeça, porque foi bem assim. Mano, cê é louco, mano. Que da hora, né? O cara muito sem cor. O cara muito de boa, hein, mano? Parece que ele voltou. Humildade pura. Aí, voltou. Voltei, mano. Peguei a pior parte aqui da bandeirante. Acho que agora não cai mais, não. Eu acho. Eu nem vou falar aquele nome de novo pra não travar a conexão. Ah, você viu, mano? O bagulho já é ruim, mano. Você falou o bagulho já. Não fala assim não, hein? Não fala assim não. Escarpinha, isso daqui é o Cri. Ele é um brother nosso aqui do canal, trabalha com as linhas. Parabéns, viu? Tamo junto. Parabéns pelo campeonato. Aliás, pelo tricampeonato e parabéns, cara, por ajudar a difundir o skate, cara. Sensacional. E, mano, que da hora aquele flip seu, hein? A sensação foi jogando skate, irmão. Skate de verdade, na veia, mano. Parabéns. Falei pra ele, uma hora e meia, parça. Eu fiquei tentando aquele flip na delta e falando pra mim, mano, você não relaxa, não vai machucar, você vai conseguir, mano. Você consegue, é um flip normal. Vai, 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 vai. Nossa, era o que eu consegui, parça. Que alegria, incrível, mano, a sensação. Que da hora. Viu? Deixa eu fazer uma pergunta, Scarpa. A comissão técnica, alguém relacionado à comissão técnica ou à diretoria já chegou a pedir pra você pra não andar de skate, pra não se machucar por causa da preparação de um jogo importante? Não, mano. O pessoal sempre levou na boa, assim. Sabem que eu sou um cara consciente, tá ligado? Ando, ando pra caramba com uma frequência relativamente boa, mas toma os cuidados devidos, tá ligado? Não procuro pular a etapa no skate. E acho que isso o pessoal entende, assim, e leva numa boa. Ainda mais agora, campeão, mano. Aí, suave demais agora. Não, campeão não, né, mano? Tricampeão. Vocês foram tricampeões, né, mano? Da hora. Parabéns, Gabriel, top demais, você é louco, valeu. Você é louco, bacana demais, cara. E onde que você normalmente anda? Tem algum lugar que você anda assim com mais frequência? O pessoal já sabe que você vai andar lá também? Eu costumo andar em Barão Geraldo, né, em Campinas ali, tem uma pistinha de skate. Você tá louca. ou na Praça das Águas, em Campinas também. Tem uma quadrinha no condomínio do meu pai lá, né, eu comprei uns obstáculos, um caixote, um corrimão, uma rampinha, deixo lá, e aí quando eu... Tá bom. Deu uma travadinha igual o speedback que ele vai voltar. Bem travado, entendeu? Voltei. Porque, mano... Voltou, voltou. Ah, e aqui em São Paulo eu ando... Eu andei no Rajas mais uma vez só faz bastante tempo e eu ando no viaduto ali, sabe, da Pompeia? O lugar que eu mais frequentei. Tá ligado? Tem uma pistinha ali embaixo do viaduto, na Pompeia. E... Tô querendo ir naquela praça dos esportes radicais lá. Ah, eu fui na... Eu fui na espraiada uma vez, verdade. Na espraiada também é legal. Acho que tem uns dois meses que eu fui na espraiada. Que da hora. E aí, qual a próxima trick que você vai voltar, irmão? Mano, eu tava vendo você falando que eu ia voltar O povo quer saber. O povo quer saber qual vai ser a próxima meta sua que você vai filmar, irmão, porque o Flipão ficou muito naipe, mano. Parabéns. Valeu, mano. Mano, tem duas tricks que eu tô tentando e que já uma rodou um pouquinho melhor que a outra e eu preciso entrar naquela de força mental, né? De me jogar no skate. Mas é o em hard heel que foi uma que eu quase acertei e o 360 flip. Eu tô tô na saga aí. Na pistura. Tá, mano. Pensou, Marcelo? Que cão deles? Que cão. É louco, mano. Cai a internet, mano. Vai tacar um cão lá, você é louco? Cão no pé. É louco, pesado. É louco. E tem o lance que você já até acertou com o prefeito, né? De Hortolândia, parece, da construção da pista lá. Como que é esse lance? Mano, eu... Assim, devido ao fato de não ter uma pista legal pra gente de casa, eu falei assim, ah, quer saber? Já que todo mundo queria que eu me envolvesse com esporte, que eu usasse minha imagem, vou fazer do meu jeito. Como eu tô nessa do skate, ao invés de eu me envolver no futebol, vou me envolver no skate. E aí, eu tive essa ideia. Falei, mano, que louco, acho que eu vou pedir pro pessoal aqui de Hortolândia, prefeito, vou fazer uma pista. E aí, eu entrei em contato com o Ítalo Farias, um skatista de Campinas, e ele me passou o contato do Túlio, da Skate Nation. E aí, mano, nisso o Túlio já me passou o contato do Caio, o Caio Pérez, irmão do Murilo, pessoal da Pug Skate Park. Eu falei, mano, vamos, não sei se vocês interessam, os caras toparam na hora, fizeram um projeto top, aí eu cheguei na prefeitura, apresentei, e aí, assim, a ideia é o quê? A prefeitura concedeu o terreno e a construção fica por minha conta, né? Tipo, ir atrás de patrocinadores, de empresas e tal. E assim, foi aprovado, né, mano? E agora eu tô esperando aí a questão burocrática do negócio pra começar a bater nas empresas e tentar recolher recursos o mais rápido possível, mas, mano, o projeto da pista ficou animal, muito irado, muito irado. Pô, depois manda aí pra gente pra dar uma olhada, eu não nem sou curioso, mano. Mano, vai ser topo. Pô, que na hora, parabéns, cara. Que baita atitude, mano. Com certeza vai ajudar muitas crianças e jovens da região ali, eu conheço bastante essa região, eu sou da região aqui, né, eu sou de São Pedro, que é a cidade vizinha de Piracicaba, mano, então vou muito pra aí. Já competi em alguns campeonatos em Campinas também, inclusive algumas pistas que não existem mais aí na cidade de Campinas e já fiz locução várias vezes aí em Campinas também porque eu sou locutor da confederação, né, então, mano, que atitude bacana, cara. Parabéns, se mais pessoas fizessem um trabalho como o seu, cara, de difusão e sabendo que o skate, ele é mais que um esporte com atividade física que é um estilo de vida, ele é um veículo de inclusão social, cara, e o que você tá fazendo na verdade entre várias pessoas e jovens e, de repente, não ia ter essa possibilidade se não fosse uma pessoa como você. Um detalhe que o Piri esqueceu de falar é que esse final de semana ele foi campeão brasileiro de Downhill. Pois é. Tipo, é o nosso campeão brasileiro. Aí já é demais, eu acho que nem cheio de equipamento eu tenho coragem. Ó, Downhill, é legal, mano. A gente tem que marcar um rolê pra dar uma hora pra caramba, cara. Ó, mano, te faço esse convite, irmão. Se você quiser um dia fazer um rolêzinho de leve, mano, eu te ensino no mínimo cinco manobras no mesmo dia de Downhill, cara. Cinco slides. Ô, só um slide não mesmo, nossa, mano, já vai ficar felizão. Se você falar que no máximo pode aparecer ralado, de boa, dá pra fazer um rolê legal. Mas não, viu, Marcelo, se colocar equipamento, mano, é mais fácil. com todas as roupas possíveis, com tubeleira, capacete, com tudo, joelheira, tudo, tudo, duas calças. Duas calças, duas camisetas. Aí eu tô dentro, eu tô dentro. Da hora, se você tiver afim, a hora que você tiver afim, irmão, vai ser um prazer imenso, pode ter certeza disso, cara. Você é um cara bacana demais, e você tem skate na veia, deu pra ver aquela sensação surda de voltar o Matrix, sabe, falar caralho, mano. Era isso que eu queria, voltar esse flip aqui, mano, foda, sensação. É nóis, nós temos um jogo. Cara, assim, voltando até, senão eu vou acabar esquecendo essa pergunta, não posso esquecer essa pergunta. Porque lá na Liberta, tipo, a gente sabe que tem umas regras pra entrar em campo, tal, o que que pode, o que que não pode entrar. Mano, você sacou um skate, brother. Ô, tem uns caras que vêm com a faixinha, tipo, mamãe, te amo, pá, não falei que a gente conseguia. Pô, você veio com skate, brother. Mano, quebrou o protocolo. Qual que foi a ideia? Eu já tinha feito isso uma outra vez de ter levado o skate pra viagem. Por quê? A gente ia ficar três dias, três ou quatro dias no Uruguai. Aí, o que que eu pensei? Mano, o hotel deve ser de boa. Aí, eu pedi pro roupeiro. Levei até meu boot, mano, levei meu boot e meu skate. Levei meu boot e meu skate. Aí, beleza. O roupeiro, o maior parceiro, botou no baú, assim, baixou, tal, chegou no Uruguai, levou lá, meio escondido, tal, pra mim, beleza. Aí, não rolou muito. Por que que a gente bateu uns flips, uns olhos, só que o chão era um tapete muito grosso. Enfim, não rolou. Sim. Aí, eu falei, mano, leva pro estádio, parça, porque se a gente for campeão, eu vou pegar o skate. Os caras acerteam. Falei, é isso, deu ou não? Aí, mano, eu juro pra você, a gente fez o primeiro gol e eu já vinha, mano, eu já vinha pensando nisso há muito, muito tempo. Já me via a imagem, tipo assim, via andando no aeroporto, sabe? Eu falava pros caras, mano, se a gente for campeão, eu vou andar de skate no aeroporto, vou dar flip, não sei o que. E os caras, acho que levaram meio que na brincadeira, né, mano? Quando ganhou, acabou o jogo. Falei, aí... Foi seu falismã. Não, já fui correndo, parça, os caras já... Entrei no vestiário, o bagulho já tava lá, só não peguei o tênis, e aí eu fui... Eu ia entrar com o skate já pra pegar a medalha. Só que aí o cara falou assim, não, agora não pode, pega a medalha e volta. Demorou, peguei a medalha rapidão, corri, voltei, peguei o skate, falei, nossa, que engraçado, vai vir da hora demais. Não, tem uma foto, tem uma foto, aquela que você tá com óculos, pai, o skate na mão. É. Não, 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 pode ficar famoso, pode ficar rico, mas maloqueiro do skate é sempre maloqueiro. É papo, mano, que foda. Eu particularmente ali, o Juliette, eu não uso, tá ligado? Peguei na zoeira. Mas, mano, o skate, parça, eu não sei o que que o skate tem, não sei nem qual é a palavra certa, mas, mano, eu, sei lá, me apaixonei mesmo pelo esporte, tá ligado? Todo dia eu tento tirar um solinho, pelo menos, tento voltar as tricks, que eu já tenho na base, tento aprender alguma outra, é muito surreal, mano. É, skate na veia chama isso, irmão, tem skate na veia, depois que o bichinho mordeu, irmão. Não importa o tempo, não importa o tempo de skate, não importa o quanto você tem nível técnico, o importante é você amar o que você tá fazendo, você tem na veia. Então, ter skate na veia é muito mais legal porque ter um cara fodão, sabe, tacar todas as tricks, é gostar do que você faz, isso dá pra ver claramente quando você tá andando de skate, mano, muito foda, demais mesmo. Cara, você mentou, hein? Você tá ligado que agora o skate é o seu talismã, é o seu patuar, mano, onde você levar o skate é o toque de mida seu, você vai estar bem. Então, eu aconselho você a não levar contra o Corinthians, tá? Que cruzão. Não, brincadeira, brincadeira. Não, mano, isso que dá corintiano pra live, porra. Mas não roubei nada por enquanto. Não roubei nada por enquanto, hein? Mas, ó, só mandar um salve pra um brother meu aqui, é um palmeirense, que parece que é um brotherzão meu, Leandro Pacheco, gringo, ele tá mandando pra vocês, cara, pra saudações ao viveiro, cara, tem um cara que é fanático, palmeiras de skate, é o gringo. Então, gringo, parabéns aí, mano, curta bastante, vocês merecem, mano. E eu tinha falado, eu tinha falado, eu tinha falado pra galera, que o Palmeiras ia ganhar, porque o tipo de jogo do Palmeiras encaixava com o Flamengo, falei isso pra você também, Marcelo. Falei, mano, o Palmeiras ia ganhar, mano, tipo de jogo, eu gosto de futebol pra caramba, cara, tá ligado? Então, eu analiso sem clubismo, cara, na moral mesmo. Então, é isso, parabéns, venceu quem foi mais organizado e quem levou mais a sério, o coletivo, entendeu? Ter time é uma coisa, ter elenco é outra, vocês tem dois, vocês tem elenco, vocês tem time, coletivo é foda. E eles tem um skatista, eles tem um skatista, e isso que é foda. Tem um skatista, mano, pra mais sangue e bol que eu já vi, mano, da cara, da cara, da maior gente boa, mano, o cara podia ser um puta cara chato, um tojado, puta cara sangue e bol, mano, sabe por quê? Porque o cara é skatista, mano, é essa a real. Não, isso, cara, é o que, o Gustavo mesmo já falou aí, mano, muda pra caraca, é um bagulho que você começa a andar e você não entende o porquê, mas sua mente dá um, dá um, e você fala, caraca, vejo um mundo novo à minha frente. E o meu próximo nível, né, meu próximo, ixi, acho que travou, mas pode ir pra... Não, tá funcionando, mano. Voltou, voltou, não. Tá aí? Voltou, tá vendo? Tá aqui. Voltou, é vá, pode falar. meu próximo nível, agora, meu próximo objetivo, né, um dos próximos, vou até falar com o pastor, né, da igreja lá, que eu congrego, que tem um gapzão, mano, no altar, mano, da hora, pra tacar um flipão. Olha as ideias. Cara, que da hora. Você tá falando igual a skatista, que nem você falou, você tava andando no centro de São Paulo, você viu um pico que queria mandar um smith, de backstone. Mano, é isso, você é skatista, mano. Você começa a ver outros olhos, né, Marcelo? Quando eu aprender, tipo assim, quando eu tiver um olho já melhorzão, altão, e começar a ter trigo que em borda, parça, nossa, eu vou andar na rua, é absurdo, mano, a gente é louco. E o bagulho é esse, eu não consigo acreditar que eu tô falando com o Scarpa do Palmeiras, pra mim eu tô falando com o skatista, igual a gente fala em todas as lives. Tipo... Você tá falando com um cara que é jogador profissional de um clube gigante no Brasil, e tá falando com o skatista, cara. Do maior clube do Brasil. Maior, maior. O quê? Você nem viu o símbolo da Libertadores, tá aqui, ó, na camisa, você nem sabe, mano, essa camisa aí eu sei. Aqui, ó, essa camisa é de 2 mil, ela tá aqui o símbolo da Libertadores, você nem sabe. Deixa a minha camisa aqui em paz. Tá bom, né? O Scarpa, mas, e algum outro, tem algum outro jogador de elenco, que de repente já pediu pra dar uma volta no seu skit, pra dar um rolê? Mano, igual eu falei, tipo assim, teve um dia lá que meu skit tava lá, e os caras, um ou outro subiu, mas, assim, mais pra zoeira mesmo, sabe? Mas, pra andar mesmo, por enquanto, ninguém. Tá certo, mano. E você conhece algum outro, assim, tipo, de algum outro time, tipo, sei lá, pá? Não, mano, pior que não. Caraca, corre o risco de você ser o único, mas, se eu não me engano, acho que tinha um no São Paulo. Agora não lembro quem era. Eu vi uma matéria, eu vi uma matéria do, acho que de 2015, do Felipe Zagueiro, que era até do Corinthians. assim, mas aí eu até cliquei pra ver o vídeo da matéria, mas aí acho que não tinha ele andando. Acho que tinha mais ele falando sobre, não sei, que ele gostava, que ele andava um pouco e tal, mas eu não vi vídeo andando. Manos. Cara, que da hora, hein? Então, praticamente, a gente pode estar falando com o único skatista que é jogador profissional de futebol. Eu não lembro de outro também, não, cara. Grande chance. Eu lembro de skatistas profissionais que eram jogadores de futebol e largaram. Que é o caso do... Caraca, como chama? Me fugi o nome. Mas tem um cara. O Magrício era goleiro de futebol, cara. Sabia? Sabia não. O Magrício era goleiro de futebol, mano. Jogou profissionalmente. Nas categorias de base, quer dizer, né? Mas ele jogou. E jogava num clube lá de Bragança Paulista. Eu não sei se é o Galagantino. Acredito que seja o Galagantino. Não é o clube mesmo, cara. Tem aquele tamanho todo. Deixa eu só descer aqui, ó. Estou com o meu... Vim com o meu mano aqui de São Paulo. Só vou descer do carro aqui. Salve! Salve, irmão! Mais uma vez. Bom com Deus. Tamo junto. E... Não ia se falar já. Vou te dar um salve. É nóis. Aí, acabei de chegar em Sampa agora. Aí sim. Que da hora, mano. Que show. Ó, quer ver, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Quando eu tiver um pop insano, ó. Pegar esse corrimãozão, ó. Daqui, eu estou lá embaixo, mano. Com a passada no The Barracks. Caramba. Se tu quiser, chama a gente que a gente grava, mano. Pô, vai ser muito foda. Pode ter certeza, mano, que essa abertura que você está dando para o nosso canal, cara, vai também fazer com que outras pessoas, outros canais também, vejam o quanto você é um cara sangue bom, acessível, cara. Pode ter certeza que muita gente vai querer conversar contigo, mano. Muito bacana mesmo. Expor esse lado seu, né, cara. O skate pra você é um hobby, por enquanto. Por enquanto, né. Mas é um estilo de vida também, cara. Você já tem esse lifestyle do skate, cara. Como é que o skate entrou na sua vida? Mano, de uma forma muito aleatória, assim. Eu, particularmente, sempre achei legal, né, quem andava de skate e tal. Apesar de acompanhar pouco. E aí, na pandemia, mano. Do nada, eu estava na frente da casa de um amigo, a gente estava lá, uma galerinha, sentado, trocando ideia. E aí, um amigo levou o skate, mano. Aí, beleza. Montei em cima. Arrisquei dar um olho e, parça, tomei um capote insano, mano. Assim, absurdo. E eu já estava meio irritado, assim, porque eu não estava num momento legal no Palmeiras. E aí, depois, assim que eu caí, mano. Foi o primeiro pensamento, assim. Tipo assim, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu estava precisando. Aí, mano, fui pra casa. Comprei um skate já, né, no site e tal. Chegou, mano. Aí, comecei. Tentar aprender. E aí, eu ia pra quadra do condomínio ali sozinho, sabe? Aí, empurrava, assim, da parede. Virava de um lado. Dez de um lado. Dez do outro. Dez de um lado. Dez do outro. Daí, pegando confiança. Aí, fui andar no centro da cidade. De noite, com os moleques, assim, sabe? A galera toda. Com joelheira, cotoveleira. Bagulho na mão. E aí, mano. Fui curtindo, curtindo, curtindo. E quando eu vi... Ixi, já estava vendo vídeos de todo mundo. Comprando skate, trocando, não sei o que. Fazendo de tudo. E estamos aí agora, na correria. Sem contar que, tipo, você fortalece bem a cena local lá, né? De onde você está. Sim, sim. Na Hortolândia. Tipo, isso daí já me falaram. Fala, mano. Ele ajuda a molecada. Molecada, mano. E, tipo, não rola aquele bagulho de, tipo, ah, vamos andar com ele porque o cara vai dar os bagulhos pra gente. Tipo, não. Molecada anda mesmo. Te curte mesmo. É isso, não. É, brother. Parceragem. É, brother. Tem uns caras que andam bem pra caramba. E eu também, assim, o difícil quando você se torna uma pessoa pública, assim, famosa, né? No meu caso, no futebol, que é um esporte que todo mundo é apaixonado, praticamente todo mundo, é ruim porque você fica um pouco cabreiro, sabe? De todo mundo que se aproxima e você fala, putz, será que esse cara está sendo verdadeiro comigo ou o cara está andando comigo por quem eu sou profissionalmente, tá ligado? Quer se aproveitar, né? Quer se aproveitar. Às vezes não é nem pedir alguma coisa, mas simplesmente por andar comigo. Então eu procuro estar sempre perto de pessoas que meio que não ligam, mano, que cagam pra mim, sabe? No skate mesmo. Eu quero estar perto dos caras que vão lá pra andar, que se precisar vai me ensinar alguma coisa, mas também se não precisar, o cara vai dar o rolê dele, não vai me encher o saco, não vai ficar me perguntando de palmeiras, não vai querer saber como que foi o treino, sabe? E isso tem mais... Ficar pedindo camisa pra você. Ah, você vai jogar com tal time? Pega uma camisa lá pra mim, pede autógrafo, essas coisas é chatas, né, irmão? Você tá ali pra mentir, né, mano? Você tá ali pra andar de skate, né, mano? E os moleques que vão comigo, os caras já estão ligados nisso, sabe? Então os moleques se respeitam, vão lá pra andar. Tenho muita dúvida, assim, de tri que tal. Os caras ensinam na boa. E, mano, vou levando desse jeito. É assim que é da hora, mano. É vapo, né? É vapo. É legal porque você vê, assim, o lance, tipo... É igual aqui nas lives. Eu costumo falar, porra, você conseguiu... Tipo, alguém da equipe conseguiu a live com alguém muito pica. Eu falo, mano, primeira coisa, conversa normal. Não fica metade da live elogiando o cara. Porque o bagulho é chato. O cara tá lá pra se divertir, pra curtir, mano. E eu não tô falando nem que não deve elogiar. Deve elogiar. Tipo, igual, pô, vamos evitar falar da Libertadores. Porra, não dá. Não tem como, né? É o bagulho que aconteceu agora. Não tem nem como, né, mano? Exato. Então, tipo, mas... Tá ligado? É a questão, tipo, saber o momento certo das coisas. Sim. Tem noção, né? Tem noção, tem noção. Não, e é legal que eu tô vendo no chat aqui, mano. Tem gente falando, eu sou corintiano e sou fã dele. Eu sou santista e sou fã dele. Eu sou corintiano e sou fã dele, mano. Eu sou corintiano, mas sou teu fã, de verdade. Tá ligado? Tô falando real mesmo. Talvez eu saiba mais coisas do Palmeiras do que o próprio Marcelo. Já falei isso pra ele, né? Já? Não, ele já me deu um pau. Tipo... Já, essa camisa mesmo da Rúmel aí, ele não sabia onde tá o 5 da Libertadores. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem quer o número 5? Aqui em cima. Olha na frente, mostra a camisa aí. Tá aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Mostra a 5, ó. Tá aqui, ó. E quem que era o número 5? Número 5? Aí você quer demais também, né, mano? Então, nem eu lembro. Em 99? Nem eu lembro. Em seleção, em 99? Eu não faço ideia. Eu sei que meu pai me deu quando era moleque, mas, mano... Mas, da hora. Mas, ô, ô... Gustavo, posso fazer mais uma pergunta pra você, irmão? Claro, claro. Pode fazer. O que que você achou do skate nas Olimpíadas? Você acompanhou? Acompanhou? O que que você achou, irmão? Curtiu? Acompanhei, mano. Você é louco. Tô de madrugada assistindo lá, mano. Eu gostei demais. Pra mim, tipo assim... Eu sei que muita gente sonha com esse momento. Eu sonhei com esse momento há muito mais tempo do que eu. E eu confesso que quando eu comecei a andar de skate, foi, acho que no meio da pandemia, o skate já tinha sido confirmado como um esporte olímpico. Só que eu, né, mano, leigo no assunto novo, nem sabia. Fui descobrir, acho que, sei lá, uns dois meses antes da Olimpíada, talvez um pouco antes. Eu falei, caramba, vai ter skate na Olimpíada. Aí nem sabia também quem que ia participar. Inclusive o Murilo Pérez, né, o irmão do Caio quase que classifica. Mas, mano, acompanhei demais. E, assim, eu ainda tenho um pouquinho do espírito de jogador de futebol. Porque no skate a gente vê que um cara torce pelo outro. Claro que, tipo assim, chega numa final. Igual eu, pelo menos, vi, né? O Gustavo Ribeiro e o Nádia lá no Street League. O Gustavo Ribeiro, mano, tinha acertado a tripe pra ele ser campeão. Obviamente que o Nádia tinha que errar, tá ligado? Então o Nádia errou e, mano, o cara comemorou porque não tem o que fazer também, né? Mas eu tava secando tantas meninas lá, mano, pra Raíssa ganhar, parça. Nossa, tanto, tanto. Torcendo demais, demais. É, gente, cara. Então, isso aí a gente até conversou sobre isso, né, Marcelo? Sim. Porque caiu um pouco no egoísmo, cara. Mas não é egoísmo, entendeu? Você tá torcendo pra uma menina que saiu de um lugar pobre, né? Imperatriz lá do Maranhão. É uma história difícil, cara, por ser menina, por ser nordestina, entendeu? Sim. E, cara, ela tá vivendo o maior sonho da vida dela. Exato. Então, a gente até conversou sobre isso. De repente, será que é uma falta de ética nossa? Mas não é, cara. Você tá torcendo com uma menina, cara. Exato. Você não vai torcer pra... Você não queria chegar ao ponto... Tipo assim, a gente não queria chegar ao ponto de torcer contra a outra skatista. Sim. A gente queria que a Raíssa acertasse a linha dela, a volta... Melhor. Tosse melhor do que elas, né? Pois é. Mas você tem que torcer contra, cara. E, pô... No final de Street League, por exemplo. Mó dilema. Se estivesse lá... É que, graças a Deus, foi a Pamela que é o Pian e a Raíssa Viz. Sim. Mas suponhamos que fosse a Pamela, dependendo do resultado de uma volta de uma menina americana. A gente ia torcer contra, mano. Não adianta a gente ter hipócrita aqui. Pode crer. É, exato. Cara, é isso. Mano, você quer que... Confere aí, porque a live e o número tá parado aqui pra mim. Os comentários também. Tá rolando ainda? Ah, tá rolando, tá rolando. Tá rolando comentários e tal? Porque pra mim, cavou aqui. Não, a galera tá aqui. Tá subindo. É, tem um monte de gente. Tem, tipo... Tipo, 30% tá pedindo camiseta. Outros 20% tá falando que quer casar com você. Daí tem, tipo, tem uma outra parcela aqui que tá mandando parabéns pelas Libertadores. E pedindo flip. É, estão pedindo flip. Tem muita gente pedindo flip aqui. Ah, mano. Se eu tivesse com o meu skate aqui, eu ia tentar mesmo, hein? Mas, ó. Tô de chinelo, cara. Tô nem com skate. Que foda, mano. Tudo bem? É da hora, mano. Você não quer... Eu tô vendo que tá passando o pessoal e você não quer subir lá? Não sei. Não fica ruim pra você ficar aí? Não, tá de boa. É que eu tô preocupado, sei lá. Eu tô na frente do prédio aqui. Peraí, deixa eu só tirar um pouco aqui, rapidão. Bora, man. Firmeza? Parabéns. Valeu, cara. Muito obrigado, cara. Porque, porra, foi. Opa, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Tem um brother meu que é palmeirense, tá aqui comigo. Tetracampeão brasileiro. Ele só é importante estar em casa, ó. Calma aí, calma aí. Calma aí que ele tá dando um salve pra galera que tá lá. Imagina, o cara é famoso, né, mano? O cara é sozinha demais. Calma aí. Enquanto isso, a gente tá trocada, mandou a selfie. Pode pá. É nóis. E aí, moço? Ah, o cara é esquentista. Pode pá, é nóis. Pode pá, é nóis. Tá ligado? Se Deus quiser, vai dar certo. É isso aí, ó. É o nosso dialeto. Oi? Quer tirar uma selfie? O flipão tá na base? Demorou. Tira foto do... Tira uma selfie do flip. Gustavo, tem um amigo meu aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Demorou. Mano, a galera não... Mano, você é famoso pra caramba. Eu achava que você era famoso, mas você é muito famoso. Tem um amigo meu aqui, tetracampeão brasileiro de longboard, palberense roxo. Ele queria só te dar um salve aqui, irmão. Ele pediu o dia inteiro pra te dar um salve. Cadê, cadê? Salve, irmão. Salve, que coisa... Parece eu, mano. Olha aí, olha aí. Eu tive um salve lá no seu índice. Depois você vê lá. O flipão... O flipão na rampinha ficou bonito, ficou style. Mas o bigodão é mais style, hein, pai? Tá ligado, né, moleque? Dez anos de bigodão. Bora, mano. Parabéns para os Libertadores lá. É nóis, mano. Futebol me acompanhou tanto, né? Sou palmeirense e tal, me acompanhou tanto. Pode crer. Mas, mano... Milhão, né, pai? Eu não esqueci nada. É nóis. Da hora, mano. Vamos marcar uma sessão de slide qualquer dia. Pode crer. Vamos aprender, mesmo. Olha, qual é o São Pedro, mano? Que é o lugar. Aqui, hein, só tem os professores top, assim. Se você quer aprender downhill, a gente pega os melhores professores do Brasil. Só título para ensinar, mano. Depois eu vou estar ali dentro. Você me recado. É... Mas é nóis, mano. Tamo junto. Da hora, moço. Prazer em falar com você. Com todos vocês aí, né? Tamo junto. Próxima vez que você fizer um gol lá, mano. Próximo jogo do Verdão, faz assim, ó. E joga um flip. Passa o... Mano, o bigodão joga um flip. Eu não entendi o que ele falou. Essa aí é do ele é bigode. Essa aí é do ele é bigode. Ou se não... Verdade. O ele é bigode. Não, ou se não, leva uma camiseta do canal e mostra, assim, tá ligado? Tipo, eu sou skatista, porra. Da hora, caralho. Se tamo pedindo coisa, eu tô pedindo também. Já que é pra pedir. Fala aí, não. É a hora, hein, mano. É a hora. Mano, mas é porque, mano... Cara, é muito difícil ter um skatista, jogador profissional, irmão. Na moral mesmo, é muito bacana isso. Você não tem noção de como você tá dando visibilidade pro skate. No simples ato de levar o skate, cara. Porque daí toda uma pessoa que, de repente, é um pouco mais conservadora com relação ao skate, quando vê uma pessoa que nem você, bem-sucedida, cara. Um jogador profissional dos maiores clubes do Brasil, mano. Atualmente o maior, né? Club do Brasil. Mano, você vai lá e você anda de skate. Você chega num jogo, manda um flip pra comemorar. Vai na Libertadores da América, a maior competição sul-americana, cara. E leva o skate seu, mano. Você tem... Ó, de verdade, irmão. Você tá abrindo várias portas pro skate com essa simples atitude sua de levar o skate. Então, a gente tem que agradecer pra você. Você tá ajudando demais o skate diretamente. Aquele lance de representatividade todo, porra, pro skatista também funciona, mano. De repente a gente olhar lá e falar, porra, tá o skatista ali, mano. Caraca. E eu até falei pro crio, eu dei graças a Deus de jogar no Palmeiras, mano. É mais fácil, né? Ficou mais fácil. Pô, fazer esse boné foi bem mais fácil, cara. Se fosse preto e branco ia dar um trabalho, hein? Não, mas... São... Agora são 8h52. 8h52. Eu não sei aí se você tá um pouco enrolado... Mano, pra mim até às 9h eu fico de boa aí. Aí que depois eu vou partir pra uma reunião. Puta cara, você é de boa. Da hora. Mano, posso falar? Cortando vocês rapidinho, mano. Fala aí, né? Você é um puta monstro, né? No futebol. Tem o título no... Prova é um vídeo. Mas, mano, você tem mais estilões que te pôr do que jogador. O que ele fala, mano? O que ele fala? O cara solista pra caramba, cara. Ninguém fala que eu sou jogador, parça. Todo mundo que me vê fala assim, mano, você não é jogador, parça. Olha meu estilo, assim, tá ligado? E eu sempre curti uma roupa um pouquinho mais larga, às vezes, tal. Tá, mano, você não é jogador. Você não é jogador. E agora, acho que o skate veio pra provar isso, né? Não, mano, você joga muito. Você é louco, mano. Você joga pra caramba. Esse cara, sabe o que eu acho mais louco? O Léo ficou a tarde inteira mandando mensagem. Perguntando se ela ia colocar ele na live. E começou a... Eu mandei mensagem pro que você falava. Os caras não vão me colocar, mano. Os caras não vão me colocar. Ele veio aqui em casa, mano. Na casa do Chris, só pra aparecer na live. Ele veio aqui em casa, só pra poder ver o Scar e falar. Esse cara, mano, foda, né? Não, mano. Mas isso aí é quando alguém adivina mais uma pessoa. Não, é aquela coisa que provavelmente no futebol deve ter tido também. Tipo, mano, oportunidades, vai, mano. DIY. É isso, exatamente, exatamente. Não, e até um lance aqui que eu queria aproveitar, cara. Antes de, tipo, a gente chegar próximo do fim do tempo até. Cara, eu sempre pergunto pra todo mundo. É uma pergunta que já foi feita a Tony Hawk, até Cri Duarte. Mano, eu faço pra todo mundo aqui no canal, porque eu acho importante saber. Mas eu queria perguntar pra você também. Mano, escarpinha. Pra você, o que significa ser skatista? Caramba, essa pergunta é difícil, hein? Olha. Rapaziada, desculpa por dar o Scar, vou ter que dar uma saídinha. Mal momento sentimental aqui. O cara, o cara... Pois é, o cara... Mano, ele vai celebrar do passeio, do bisquete, com o cara que tirou o Scar. Não, mano, não, 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 mano. Agora, escarpou a vibe. É que, tipo, mano, a patroa aqui, senão vai dar ruim, mano. Vou dormir na casinha do cachorro. Tô zoando, vai lá. Bom, parabéns, Sergica. Próximo jogo, estamos lá assistindo, torcendo. E vamos que vamos. Tá convidado para fazer uma sessão de novo com a gente. Fechou, tamo junto. É nóis. Valeu, Sotone, um abraço. Tamo junto, irmão. Valeu, valeu. Marcelo, faz de novo a pergunta que até perdeu o fio da minhada aí, coitado do Scarlett. É pensar na resposta melhor. Olha, tá vendo? Olha, te deu um tempo providencial pra você falar palavras bonitas. O Pêuda Cruz aqui. Seu irmão é fogo, hein? Igualzinho. Mano, tudo que é real, né, mano? Eu fiquei em choque, mano. Muito parecido mesmo. Eu pensei que era zoeiro. Os caras pegaram um cara parecido comigo aí. O Léo, ele arrumou o cabelo só pra live? Não, mano. Ele não arrumou o cabelo não, mano. É assim mesmo. Cara, é clone seu, mano. É louco, faz fora. Pois é, mano. Mas, mano, eu já pensei nisso já. É que eu não sei se eu consigo com uma palavra não, não. Pode sentar, tá ligado? Mas o que eu vejo... Valeu, men. Tamo junto. Mas o que eu vejo muita gente falando e que foi a sensação que eu tive é tipo de liberdade mesmo, sabe? E eu tive essa sensação quando eu tava andando no centro da cidade. Fui com os moleques. Era tipo meia-noite. A gente falou, ah, vamos lá no centro dar um rolê. Só dar umas remadas, subir uns negócios e tal. Ah, demorou. E aí, mano, a gente tava, sei lá, em... Acho que tinha uns 20 moleques. Mano, pegar uma principal, assim, avenidona, a rua lisa, assim, mano. Comecei a remar, remar, remar. Vem tão na cara. Falei, mano, que sensação incrível. Tipo, liberdade mesmo, sabe? Sei lá, às vezes eu chego com algum problema, tô com várias coisas pra resolver, chego na sessão, o negócio passa, mano. Eu preciso concentrar em acertar o 50 de front, tá ligado? Só preciso concentrar nisso. E é uma sensação incrível, mano. Perfeito. Foda, né? Mano, skatista, né, irmão? É louco. Não é? Foda o bicho, né, mano? Depois que o bicho te morde, mano, já era. É, já era. É, uma vez skatista, sempre skatista. Não tem como, mano. É, isso é um outro lance. Não existe ex-skatista. Você pode até parar de andar, mas depois que a cabeça foi feita, você não consegue olhar mais pra trás igual. Eu, pelo menos, assim, hoje não me imagino sem andar de skate, porque eu sempre tive muito tempo livre, tá ligado? E faltava alguma coisa, assim, sei lá, que eu curtisse mesmo fazer e agora, sem dúvida nenhuma, encontrei isso nesse esporte, né, no skate. É esporte, né? Sei lá o que que é. Toma, então. Chupa essa que você dá. Aqui é papo. É papo depois da... Eu até falei, tá, mano, o cara joga futebol, pá. Quer falar que é esporte, beleza. Mas, mano, é estilo de vida essa porra. É lifestyle, é lifestyle. Cabreiro, mano. Ó, o Bruno Rupert tá pedindo um salve pro Quintal do Ipiranga, a galera que cuida aqui do Museu do Ipiranga, aqui da ladeira que o pessoal anda de skate. Quintal do Ipiranga, tamo junto. Os caras são sangue bom demais, todo mundo no Quintal, mano. Os caras fazem um trabalho lindíssimo aí do Ipiranga, sem falar. Não, é um outro pico que você tem que colar pra andar um dia. Demorou. O museu ali do Ipiranga ali. Onde Dom Pedro deu o grito, os caras metem os 50, mano. É uma mulher louco lá. Literalmente. Literalmente. Da hora, da hora. Quem sabe, mano. Fico famoso no street. Não, demorou. Vou colar mesmo. Não, demorou. Bom, pra não te arrastar aí, pra você correr lá pra sua reunião aí também, porque eu também não quero ser o cara que, pô, perdi a reunião por causa da live. Irmão, antes de tudo, queria falar que foi uma satisfação aí ter sua presença aqui. Cara, na moral, é o que a gente cansou de falar durante a live. Humildade pura, skateboard mesmo, mano. Cara. Tamo junto. Prazer demais, mano. Foi muito da hora. Tamo junto. Eu vou mandar os bagulho aí pra você depois. o seu boné é exclusivo, personalizado. Isso daqui não adianta pedir. Não tem. Isso daqui é o do Skype. Esse é meu. É mosca branca. Só tem um. É, eu fiz um pra mim, mas tudo bem. Só tem dois. Só tem dois. Mas o... De verdade, cara. Na moral, foi satisfação mesmo te conhecer aí, brother. E espero que isso reina mais rolês aí, porque o rolê de Downhill tá de pé, hein, mano? Não, tá de pé. Todo o que você quiser. Todo o que você quiser. Você queria aproveitar e mandar um salve pra alguém? Ah, queria mandar um abraço aí pra minha família, pros meus amigos que estão me acompanhando aí, pra todo mundo. Ah, mas só mandar um abraço. Um abraço pra todo mundo aí que acompanhou a live. Agradecer o carinho de todo mundo. Muita gente aí que torce por mim desde sempre. E graças a Deus aí por todos. E tamo junto, mano. Obrigado. Foi muito da hora o papo mesmo. Leve. Fluiu legal. E é isso aí. É nóis. Cris, você quer falar ou não? Valeu demais, irmão. Você quer mandar um salve, Cris? Puta, eu queria agradecer ao Gustavo, cara. Pô, simpatia. O cara humilde pra caramba. Mostra realmente ter um coração muito bom. O skate está de verdade. Não esquece as origens humildes. Falou muito bem quando falou do time pequeno, cara. Eu acho que é isso aí mesmo, entendeu? Todo mundo que tem um sonho igual você teve lá atrás. Hoje você está jogando num time gigante, cara. Mas você jogou num time pequeno, então você não passa por cima de ninguém. Isso aí mostra humildade, cara. Parabéns. Você é um monstro, cara. Sou mais... Já era fã seu desde a época do Fluminense, mas agora eu sou mais franho. Parabéns pela atitude. E, pô, agora vou torcer pra você marcar uns gols e levantar a camisa e mostrar a camisa pro canal e fazer um clima, cara. Não, não é brincadeira. Parabéns. Só pra fechar, a gente faz aqui, a gente tem de costume, a gente fecha os vídeos sempre falando o nome e eu sou skatista. Então, eu vou falar, daí o Cri fala e você fala por último pra fechar com chave de ouro. Rechado. Beleza? Então, bom, galera, o vídeo vai estar salvo aqui no IGTV. Se você chegou agora e não conseguiu assistir, clica lá e assiste depois. Vai estar tudo salvo, é tudo nosso. E pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo Sanzoni e eu sou skatista. Valeu! Isso aí, galera. A live foi muito bacana trocar essa ideia com o Gustavo Scarpa, tricampeão da América, dois títulos dele como jogador, skatista, humildade pura. Pra quem não me conhece, eu sou o Cri Duarte, eu sou skatista. Valeu, falou, isso é o Vivo e Vaco. Galera, é um prazer falar com todos vocês aí. Obrigado demais pelo carinho. Meu nome é Gustavo Scarpa e eu sou skatista. Chama! Ei! Toma! Toma a sociedade, é nóis! Chupa a sociedade! Tamo junto, prazer! Satisfação! Prazer, Março!